E aí pessoal, bem-vindos ao PJ Heróis e o personagem de hoje é o Victor Freiss, o Mr. Freeze da DC Comics. Criado por Chick Jones e Gardner Fox, Victor Freiss era um cientista especializado em quiogenia que quando criança divertia-se congelando animais horrorizados com o seu hobby, seus pais Charles e Lorraine Freiss o enviaram para um rigoroso colégio interno, onde tornou-se infeliz, sem o menor sentido pela humanidade. No colégio conheceu Nora, por quem se apaixonou e que seria sua futura esposa, mas Nora havia contraído uma doença desconhecida e incurável. Freiss então procurou trabalho na grande companhia de Ferris Boyle, utilizando os equipamentos da companhia, sem permissão. Freiss descobriu uma maneira de preservar Nora em estado criônico, até encontrar uma cura para a doença dela. Boyle, dono da companhia, descobriu o experimento clandestino e tentou revertê-lo, porém acaba confrontando o Freiss, que caiu sobre uma mesa cheia de produtos químicos. Freiss sobreviveu, mas descobriu que isto só seria possível em temperaturas abaixo de zero. Desta forma, Freiss desenvolveu uma roupa que o conserva em temperatura abaixo do congelamento para sobreviver. Para se vingar de Boyle, criou também uma pistola congelante, que congela seus alvos e utiliza seus conhecimentos em criogenia para cometer crimes. Em sua primeira aparição na revista Batman 121, em 1959, ele se chamava Mr. Zero. Ele foi renomeado Sr. Frio, porque foi com esse nome que ele apareceu na popular série de TV de 1966, onde foi interpretado por George Sanders, Otto Preminger, ambos em 1966, e L. Wallace, em 1967. No cinema foi interpretado por Arnold Schwarzenegger, no filme Batman e Robin, de 1977. No Brasil também já foi chamado de Sr. Frizz e Geleira, na ebal Sr. Gelo, na dublagem da primeira temporada da telesérie de 1966, quando foi interpretado por Sanders, e Sr. Gelado, também em 1966, quando vivido por Preminger. Alcunha atual, Sr. Frio, apareceu em 1967, quando dublaram o personagem de Wallace. Ele participou de grupos como Liga da Injustiça, Legião do Mal, Sociedade Secreta dos Supervilões. Bom, por hoje é só, ficaremos por aqui, e deixe seu like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Até já! Tchau! 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 Tchau!